A vida é um sonho, é amor, sem ela não existe esperança. Quem pode viver provocador, o coração do mundo e da criança. O ato mais bonito é dar a luz, a beleza que confunde o caminho da nossa paz. Eu não gostaria de ser a vontade, perder essa chance e amar e viver. Por isso não há que viver de amor, ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Eu não gostaria de ser a vontade, perder essa chance e amar e viver. Por isso não há que viver de amor, ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Eu não gostaria de ser morto, nem eu nem você.